Nós procuramos fazer um torneio mais para a interação dos alunos, dos meninos das escolas aqui de Alto Garças, principalmente os meninos que quase nunca saíram para participar de campeonato nenhum, ou aqui mesmo nunca participaram de campeonato nenhum, por questões de às vezes vergonha, ou tipo assim, já pensa, chega lá vai ter time muito forte e tal, e não. Fizemos um campeonato que os times foram divididos por sorteios, para não ter panela nem nada, onde todos os alunos pudessem participar e jogar do evento. Foi um torneio de interação inclusive entre masculino e feminino? Isso, exatamente. Abrimos para masculino e feminino, mas infelizmente no feminino, as meninas aqui da região que jogam não participaram com nós. Só teve uma menina que ela participou, inclusive ela participou junto com os meninos. Como ela teve interesse em jogar, a gente não quis excluir ela, deixou ela jogar junto com os meninos. Agora esse torneio aconteceu no dia 14, e como que foi então essa realização, como que você viu a realização desse evento? Isso, ele começou a partir do dia 14, foram três dias de eventos, encerrou na sexta-feira, dia 17, e no meu ver assim, eu gostei muito, porque você via no semblante dos meninos, o tanto que eles gostaram, os meninos que nunca tinham participado de campeonato nem nada, todos saíram satisfeitos, teve entrega de troféus, medalhas, então eu acredito que foi muito bom para eles. É um incentivo também para eles se envolverem ainda mais no esporte, né, Ítalo? Isso, exatamente. Eles verem como que é, né, eles participarem, sentir como que é uma competição que é diferente de você só jogar um racho ou treinamento, você joga uma competição diferente, dá outro ânimo, eles pegam a experiência de como que é, e aí ver se também motivam eles para trazê-los mais com a gente, não só no futsal, mas nos outros esportes também que tem aqui. Agora, só para a gente encerrar, é importante também as meninas aqui do nosso município, né, que gostam de esporte, procurar a Secretaria de Esporte agora, a partir do próximo ano, para estar sempre interagindo ainda mais. Isso, exatamente. As meninas podem estar procurando a gente na Secretaria de Esporte, ou no futsal, handball, vôlei, que é o que a gente está tendo aqui, todas essas modalidades estão às portas abertas para elas. A partir do ano que vem, nós vamos procurar viajar bastante, ir para campeonatos, igual foram nesses últimos 13 meses com o futsal. No futsal, 17, viajamos bastante, quem acompanha aí viu, e o ano que vem vai ser isso, vamos ter um ano inteiro para a gente poder viajar e participar das competições.